Com a palavra a presidenta Ivone Pernambiá. Boa noite a todos. Boa noite, amigos, vereadores, pessoas presentes, amigos que nos ouvem. Depois que, quase não sobrou nada para me falar, né, depois que meus amigos usaram o microfone. Mas vou me dirigir especialmente ao meu amigo Ney hoje. Eu ouvi um desabafo dele e sei que ele está magoado. Não é bom isso, Ney. Sei que você está magoado, sei que você está batalhando, brigando. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém que hoje estamos nessa situação. Todos sabem de quem é a culpa. Nossa, o que nós temos que falar? Temos que gritar, prefeito, acorde. Uma hora ele vai ter que acordar. O prefeito tem que sair do berço esplêndido dele. Ele tem que pôr os seus assessores para trabalhar. Não é ter assessor para só levar a coisa para ele. Corta isso, corta aquilo, corta isso, corta aquilo. Ele tem que ter assessores conscientes. Assessores que leve a ele. Na verdade, é muito cômodo eu ser contratada e chegar lá e falar, ó prefeito, eu fiz um puta de um trabalho, eu vou cortar não sei quantos milhões aqui. Ah, vai agradar em cheio. E o resto da nossa população fica como? Prefeito, chega e trazer gente de fora para os melhores cargos da nossa cidade. Nós, pessoas públicas, temos contatos com muitas outras pessoas. Mas sempre somos surpreendidos com boas notícias e outras não tão boas. Há alguns dias fomos informados que as nossas agentes comunitárias de saúde não teriam mais direito à insalubridade. Pois, segundo o perito, julgou que elas não têm direito, alegando que o seu trabalho não apresenta nenhum risco. Embora não trate diretamente dos pacientes, como médicos, como enfermeiras, elas têm contato frequente com pessoas portadoras de doenças contagiosas no dia a dia. Fizemos algumas pesquisas e, na maioria dos casos, onde os agentes de saúde perderam a insalubridade, recorreram através da justiça e todos tiveram ganho de causa. E foram novamente agraciados com o pagamento. Eu fiquei três dias fazendo esse levantamento. Vários estados, várias cidades, eu não encontrei em nenhuma cidade onde eles entraram na justiça e perderam a causa. Quero dizer aos líderes políticos deste município, que eu já não sei se são tão líderes assim, que esses agentes são os nossos olhos. Elas sabem das necessidades de todas as famílias. Elas conhecem e levam a sua atenção a cada doente. Por isso mesmo, deveriam ser mais valorizadas e mais respeitadas. E é justamente o contrário que nós estamos assistindo hoje. Para a nossa tristeza, eu digo a vocês, ninguém nesta casa está feliz. Estamos tristes, estamos abismados. Fizemos um levantamento de algumas cidades da nossa região e faço questão de passar a vocês o resultado. Em Oswaldo Cruz, por exemplo, O salário é de R$ 678,00 mais um tique de R$ 125,00 mais 20% de celebridade. Salário R$ 988,60. Em Múlia Paulista, R$ 871,00 mais 20% de celebridade. R$ 1.045,20. Adalantina, salário mínimo, mais um tique de R$ 190,00, R$ 1.033,36. Dracena, salário R$ 726,00, mais um tique de R$ 163,00, mais 20%, salário R$ 1.033,55. Pracinha, salário R$ 648,20, mais um tique de R$ 150,00, mais 20%, um salário de R$ 971,04. Parapuã, salário R$ 848,00, um tique de R$ 200,00, salário de R$ 1.049,00, mais 20% em todas as campanhas que elas trabalham. É campanha do agasalho, mais 20%, é campanha do agasalho, mais 20%, certo? Então, esse R$ 1.049,00 é o que elas recebem, mais 20% em todas as campanhas que elas trabalham. Esse dinheiro vem, só vai rebastar. Junqueiro, salário R$ 798,00, mais um tique de R$ 120,00, salário R$ 911,36. Então, isso é um parâmetro, mais ou menos, em todas as outras cidades da região, certo? Ligamos para outras tantas, a coisa se equilibra mais ou menos nesse patamar. Então, eu acho assim, gente, é um absurdo. A gente não pode aceitar isso. Nós, vereadores nessa casa, não podemos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Iremos até as últimas consequências. Já pedi a reunião para a pessoa da prefeitura, estou só esperando o retorno para marcar com o advogado, com a comissão que nós falamos, certo? Se não houver um consenso, eu me prontifico, e sei que os demais vereadores também, de ir com vocês à justiça, porque não é justo isso. Não é justo. Isso é um desaforo muito grande, fazer isso com as nossas agentes comunitárias de saúde. São pessoas que eu sempre, a minha vida toda, tive o maior carinho. Elas ficam andando nesse sol de 40 graus, batendo em porta. Muitas vezes, pessoas ficam com preguiça de atender a porta. Ela, ah, volta mais tarde. E elas voltam mais tarde, certo? Então, vamos pôr isso tudo na balança. Vamos, 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 vamos ser humano. Perfeito, você esteve aqui nessa Câmara, como disse o nosso vereador. O senhor brigava por isso aqui. E agora? Esqueceu tudo? O poder lhe subiu a cabeça? Com certeza. Não pode acontecer isso, perfeito. Tire esse pessoal que está à tua volta, te influenciando dessa maneira. Isso, eu vou devolver. O senhor não tem que fazer nada errado. O senhor não precisa massacrar ninguém. Para mostrar que é bom. O senhor, eu sei que tem uma alma boa. Eu sei que o senhor é honesto. Mas, se humaniza um pouco. Tira essa influência ruim que está do teu lado. É isso que nós queremos. Nós somos uma cidade de gente boa, de gente honesta, de gente trabalhadora. Vamos nos humanizar um pouco, senhor prefeito. Ainda, nas minhas pesquisas, eu passei três dias lá, deitada no meu computador, e isso porque eu não sou muito boa de computador, viu gente? Descobrimos que a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito das agentes comunitárias de saúde de receber o adicional da insalubridade, mesmo que trabalhe na residência dos pacientes e não em estabelecimento destinado especificamente aos cuidados com a saúde humana. Segundo o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, o risco está em todos os locais em que há contato com o vírus e bactérias. Ele entende também que mesmo no atendimento domiciliar, o agente de saúde corre o risco e a possibilidade de contágio devido ao contato com os doenças. Exemplo disso são os procedimentos de tratamento, reabilitação e manutenção de portadores de ansemias ou tuberculoses, que recebem visitas periódicas dos agentes de saúde em casa para a administração dos medicamentos. Diante de todos esses dados, apesar de não termos sido consultados, eu e os demais vereadores não concordamos com a retirada da insalubridade e esperamos que o senhor prefeito reveja essa situação com urgência, pois trata-se do sustento destas famílias. Estaremos comprando diretamente todos os dias. Vamos agilizar esta reunião que eu disse a vocês agora, vamos fazer por partes, vamos fazer essa reunião, vamos chamar o advogado do sindicato, caso não resolva, vamos bater a porta do senhor juiz, e eu estarei à disposição para ir com vocês, e creio que todos os vereadores aqui estarão pensando, estarão à disposição da mesma forma que eu, porque não é justo. Eu me sinto envergonhada de vocês receberem tão pouco e ainda tirar. Isso é uma vergonha para a minha cidade, para a Lucélia, é uma vergonha para nós vereadores, certo? Então, isso não vai ficar assim. Eu prometo a vocês de coração. Quanto aos funcionários do controle de vetores, eu digo que amanhã estarei recebendo uns documentos do Ministério da Saúde, e vou procurá-los para estar passando para vocês, porque realmente eu me emprenei muito em cima das meninas e eu gosto de ir por etapas, eu gosto de ver as coisas, de falar com segurança, porque o que a gente fala aqui fica gravado, certo? Então, eu vos procurarei, certo? Estaremos também, também vendo o problema de vocês. Muito obrigada.